SUS! Eu voltei! E fala aí, galera que tá falando aqui, o SintiGamer. Hoje, sejam bem-vindos a Among Us. E hoje eu tô dizendo aqui uma coisa muito especial, porque lançou 15 jogadores no Among Us. Deixa eu ver isso aqui. Isso é muito bom, galera! Lançou Among Us, mano. Lançou Among Us com 15 jogadores. Isso é muito bom, finalmente. Então, deixa aquele like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, pra não perder as nossas notificações. Não, notificações. Eu tô muito ansioso. O quê? Mentira! Tem cores novas. Mudaram tudo! Ô, tá o Goldenote? Isso é o Goldenote, né? Tá, suspeito no Goldenote. Deixa eu pedir o Goldenote, porque... Eu nem sei se ele é o Goldenote. Mas sim, o Goldenote é um impostor. Opa! Opa! Encontrou um corpo. Opa! Então, quer dizer que um morreu. Mano, tá muito bonito! Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos escrever aqui, ó. Questão é onde... Tá, galera, eu vou escrever aqui. Quem? Quem matou o nosso amiguinho? Onde? Cara, eu não sei, mano. Cara, eu vou... Eu tô aqui. Deixa eu ver aqui, mano, o nome desse cara. Eu não sei se é o Goldenote. Eu vou nesse daqui. Tá com cara dele sem impostor. Que tava na ventilação, tá? Eu aperti, solta lá. Vou ficar aqui na ventilação, porque eu vou fazer merda. Quem é o impostor? Cara, tá tudo em português, cara. Ó. Não, não, tá bom usar uma mapinha, porque... Mano, cara, o que eu acho muito bom é esse telefone. Telefone dourado, mano. Ah, vou... Ah, hã? Eu voltei nele. Galera, voltou no rosa. Vamos ver se o rosa é impostor? Tá, foi forte. E que foi rejeitado agora... É do... Ignora. Ignora. Sei lá que que jogo. Tá. Temos testes aqui. Vou fazer o download aqui. Cara, é teste mais simples, né? E, galera, eu vou trazer também um outro vídeo Jogando o... O... Outra fase, né? Que é a segunda mapa, né? E, galera, eu também, mano, eu fiz tipo assim... Eu fiz tipo assim, mano... Eu não gravo em nenhum vídeo. É... Lá do... Do novo mapa, do Among Us. Eu... Eu esqueci, mano, desse vídeo. Eu nem lembrei. Cara, eu tô com muito medo. Ah, já tá sabendo. Eu vou embora. Não, eu vou até perguntar aqui logo. Quem? Onde? Onde? Até o jogo burro. O jogo tá puto. Quem? Quem? Onde? Onde? Quem? Quem? Onde? Quem? Onde? 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 Ó, bem. Votar. Quem? Qual é o meu nome? Mano. Não. Tá. O cara tá pedindo pra eu voltar nesse cara. Voltei. O cara tá pedindo, né? Ah, por que o cara tá pedindo? Ele já... Ele viu ele matando. Ele também tem que ter... Ele tem que ter... Provas. Acho que ele... Acho que ele encontrou ele. Amou ele? Tá. Ah, era esse? Tá um... Ah, aquele cara... Ah, eu dei... Ah, dele pode pu... O cara tá pedindo a partida! Ele era impostor! Ele era impostor! Que filho da mãe! Ele era impostor! Vamos fazer uma segunda rodada depois? Porque... Cara, eu tô muito ansioso. Eu acho que ela é impostor. Eu acho. Eu não quero mais nem saber. Ele tá fugindo! Eu vou até fazer desse bicho. 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 Oh! Oh! Voltando pro lugar! Acabou! 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 Puta madre! É burro, man! Não! Eu vou até ir mesmo do novo. É isso? O cara fica... O cara fica encheu do saco. Tu joinha-se, Rosi? Rosi morreu! Rosi morreu! Rosi morreu! Peraí! Peraí! Calma! 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 Peraí! 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 Calma! 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 Eu acho... liquidity! Eu pensei que é gulgosa Mano, não, não, não Eu quero saber Quem? Quem? Eu não sei Eu quero saber Quem é esse? Mano, eu sou muito ruim de enxergar, mano Os ovos Pera aí Mano, eu não tô encontrando seu nome Ah, encontrei, encontrei, encontrei Boa Cara, acho que esse cara é impostor, viu? Deixa eu ver quem é esse cara O Godenot, né? Eu chamo ele de Godenot porque o Godenot tem esse skin Parece que ele copiou o Godenot Godenot é isso E galera, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque sempre vai ter vídeos de Among Us E vários jogos Também, né? Tá, eu voltei também Vamos ver se é o impostor É o impostor! Uhul! Porra Ganhamos! Ah, mano Vitória, meu compadre! Aqui, eu sonhei Mano, agora eu quero ser impostor Deixa eu ver o que tem aqui Ah, também tem um chapéu de bosta, né? Tem um bosta aqui Um chapéu de bosta, mano Você colocou uma bosta de verdade Não precisa da bosta Não precisa da cabeça É, meu Deus Ele é da atualização do Halloween Eu lembro, mano, era muito pica Ó, xiii! Ah, pô Eu quero ser impostor, né? Imposto, não Vamos fazer uma terceira rodada Não, não Se eu não for impostor O vídeo não acaba Eu quero ser impostor Caramba, é o personinho O modo de andar Tá diferente Uhul Vai, vambora Skip O que é isso? Desculpa Skip Ué, tô Manichu Manichu Vinha, sacanoto Pô, desculpa Ah, mano Susto Manichu Tá me dando susto Toda hora Tá, dois palhaços Movendo de prima Mas Anjo Armas Quê? Vou fingir que eu nem Que eu nunca vi essa palavra Tem uma cópia Tem uma cópia Tem uma cópia descarada De mim Ó, aqui Ô, esse cara vai Não, eu vou até esgripar, né? Porque ele tá me copiando Ele me copiou Ô, tem um cara me copiando É uma versão minha do mal Pá, pá Ficou O quê? Me voltaram? Não, eles me voltaram Porque eles me voltaram Não, eu odeio a minha vida Eu odeio esse jogo Eu odeio Manda esse jogo tomando cu Foi e falou Tchau Eu odeio meu jogo Eu vou tomando cu Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau